O governo americano condenou a decisão de Israel de construir 3 mil novas casas em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia. A Casa Branca considera a medida contraprodutiva e disse que tornaria a retomada das negociações de paz mais difíceis. Israel revelou o plano nesta sexta-feira. Foi uma resposta à votação histórica na Assembleia Geral da ONU, apoiando uma resolução que reconhece a Palestina como um Estado observador não-membro na ONU. A Organização para a Libertação da Palestina condenou a ação como um ato de agressão israelense contra um Estado.